Música Fala meus amigos do canal, bem vindos a mais um vídeo O que a gente está falando com vocês é o Rony Loco do canal das caçadas game Vídeo de unboxing e vídeo de manutenção também, tá? Vamos fazer o seguinte galera, eu estou, quero mostrar para vocês aqui Espero que dê certo, né? Eu com as minhas pesquisas assim, é... Aprendi algumas coisas aqui na internet, né? Nossas interwebs Pessoal, eu estou com um probleminha nesse Nintendo 64 aqui É um modelo 2000, tá vendo? Então pessoal, o seguinte, esse aparelho aqui é um aparelho brasileiro Da zona franca de Manaus ali, ó Ele está com um defeito, tá? Ele está com um defeito, está congelando a imagem, cara Tu liga ele, ele congela e não volta mais E eu pesquisando na internet, vi alguns tutoriais As pessoas dizendo que pode ser uma coisa mais simples do que a gente imagina Tá? É a primeira vez que acontece esse problema comigo Eu já tive muitos Nintendo 64 de feira que nunca teve esse problema Mas esse aqui, é... Está dando esse defeito Na verdade ele não estava dando isso antes Mas do nada eu resolvi ligar ele para vender Ele está dando esse defeito Como eu estou vendo as coisas funcionando Falei assim, ah, tem que ver se eu consigo resolver isso Beleza, aí abri o aparelho, né? Acabei de dar uma limpeza na carcaça aqui, né? Está tudo ok Pecinhas aqui Então a gente faz o que pode aí Fiz aquela limpeza com álcool isopropílico Que a gente tem que fazer E tal E ele está dessa forma aqui, ó Olha Você liga ele Ele pega o jogo, ó Nosso Zelda Olha como é que ele fica E até... Olha, esse até travou antes, hein? Está vendo? O jogo pegou O jogo está bom, tá, galera? O jogo de coleção Quero mostrar para vocês como é que ele fica Vocês viram que ele deu uma travadinha, né? Ó Vamos ver até onde ele vai Aí, pronto Esse é o defeito, ó Ele trava Aparece até o olhinho aqui, ó Aí eu vi na internet o seguinte, galera Que... Pô, isso pode ser um capacitor aqui, cara Qual capacitor, Rony? O que é isso? É esse bichinho aqui, ó Esses capacitores aqui Que tem que trocar nesses videogames antigos, cara Entendeu? Se você não sabe Procura a informação que você vai ver Os maiores problemas que tem nesses consoles São os capacitores Que vão ficando velho, né? Um videogame aí, sei lá, de 20 anos Super Nintendo estava beirando 30 anos Atari 40 anos, né? Atari ali 40 anos Então é um videogame velho que a gente tem Que a gente curte, né? E a gente quer trazer o videogame à vida Então eu vou mostrar para vocês aí Como é que resolve esse problema Espero, né? Vamos lá Fica até o final do vídeo Tem esse cara aqui, ó Deixa eu desligar ele Tem esse carinha aqui, ó Ó Tá vendo? 68 Ahá Ahá Meu Deus 68 Ahá 68 Ahá Esse é o tal do C73 Ele é... Pelo que eu vi a informação Ele é um capacitor central aqui Que dá... Que controla mais aí a situação da parada Entendeu? Hã? Como? Galera, é o seguinte Eu não tenho experiência nenhuma Com isso Eu nunca fiz curso, tá? O curso que eu fiz foi online Então... Coisa bem básica mesmo Então eu estou aprendendo Vamos trocar esse capacitor aqui E ver se ele resolve esse problema Ele é 68 microfiles Com esse tal do Ahá aí Ele é 10 volts, tá? Pelo que eu vi também Na verdade, ó Todos são 64 64 64 64 E 64 Só que Pelas informações que eu vi Se trocar essa daqui Ele resolve esse problema Vamos ver? Só que antes a gente tem que fazer o seguinte Antes de você trocar o capacitor Tá travando? Vê se a fonte tá ok Essa fonte tem que ser 12 volts Médio com o multímetro Tá? Tem que ter essa paradinha aqui, ó Médio com o multímetro Tá dando... É... 10 volts? Beleza 11 volts? Beleza O aparelho é 12, tá? Ele tem que receber só nessa carga de 12 Deu 8? Pô, brother Aí pode ser a fonte Trocou a fonte? Resolveu? Beleza Botou uma fonte boa Tá travando? Aí, pô Aí o bicho pega Faz a medida por aqui, tá? Usa a luva, tá? Não faz igual a mim, não Usa a luva Aí você faz o que eu tô te falando Vê isso aqui também É importante, tá? O jumper pack Vê se tá ok De repente pode ser o jumper pack Eu já troquei também Eu até troquei a fonte também Essa fonte tá nova Tá? De um aparelho aí de coleção E essa aqui foi a que eu peguei Beleza? Então vamos lá Vamos trocar aqui, né? Aí é ferro de solda Vamos trocar por esse capacitor aqui Tá? Que ele tem a mesma capacitância aí Pra gente resolver esse problema Beleza? Já vou voltar ele trocado aí Tá aí, meus amigos Capacitor retirado aí Com sucesso Com o nosso alicate Uhul Cara, isso é perigoso, né? Olha só Tá aí Eu falei 64 Mas não, gente É 68, tá? Microfiles Tá vendo? Foca, meu filho Foca! Vou botar ele deitado Assim Vou botar ele assim, ó Pra ele não ficar em pé Porque quem conhece aí O Nintendo 64 Pra fechar é uma porcaria Não dá pra ele ficar em pé assim, não, ó Em pé fica brabo, ó Não vai fechar a carcaça, cara Assim, ó Não vai fechar a carcaça Aí a gente coloca ele deitado Pô, não tô conseguindo mostrar Assim, ó Ele não dá pra ficar assim, ó Os capacitores são menores Aí eu vou colocar ele deitado assim, ó Ele deitado assim, ó Tá vendo? Só uma pequena informação técnica aí, ó Aqui é a parte Aqui é o negativo E o positivo Tá, galera? Na hora de você colocar o capacitor Tem essa faixinha aqui, ó Essa faixinha Que tá escrito zero Zero é a parte negativa E aqui positiva O que você faz? Você coloca aqui, ó Você solda assim, tá? Com a faixinha pra cima Essa parte assim, ó Aqui desse lado Mais reto é o negativo Então você coloca conforme a faixinha Tá, aí Como ele é 10 volts Você tem que colocar Acima de 10 volts Nunca abaixo de 10 volts Ok? É 64 68 micro files Por 10 volts Então você coloca É... É... Acima de 68 micro files E só não pode ser menos que 10 volts Ok? Tem que ser mais Nunca abaixo Ok? Bem, galerinha Depois de ter colocado aí O nosso capacitor Olha só Deixa eu mostrar aqui Pra galera aí Que gosta de criticar É o mesmo aparelho Tá bom, filhão? Olha A intenção aqui É tentar ajudar A quem é leigo Como eu A consertar seus videogames Tá bom? Aqui é o capacitor Olha Perninha mais ou menos Pra lá, pra cá Mas tá soldada aí, ó O importante é ter o contato lá Depois eu vejo essa parada de solda Que aqui é uma experiência Tá bom? Lembrando Capacitor 68 micro files Por 10 volts Acima de 10 volts Pode? Menos de 10 volts? Não A capacitância pode ser maior Beleza? É... Tá bom Então vamos lá Mesmo aparelho Mesma fonte Vamos ver se funcionou Dá uma olhadinha lá Pra tela agora, hein? Cruzem os dedos Olha o Rony aí Rony é sinistro Não travou, hein? Já tinha travado aí, galera Já tinha travado Cara, eu consertei o bagulho Um capacitor, galera 1,50 o capacitor, tá? 1,50 Resolvido o problema Do travamento, ó Vou ficar um minuto aqui Um minuto Quem não gosta de ver A apertura do Ocarina of Time, hein? Galera, funcionando É... Eu acho que eu vou vender Esse aparelho, tá bom? Agora eu vou vender Vou montar ele Com a carcaça zero Vou vender Quem tiver interesse Entra em contato aí Pelo WhatsApp Que a gente negocia, tá bom? Vou botar ele lá na Shopee Tá funcionando Comigo é assim Só vai pro cliente Se tiver funcionando Caralho, o maluco é brabo Belezinha? Galera, funcionando Tô muito orgulhoso de mim Muito orgulhoso de mim De ter conseguido E esse é o poder da internet Tá bom? Esse é o poder da internet Vamos consertar nossos aparelhos Vamos aprender Vamos comprar as coisas básicas Estanho Capacitor aí Que é um e pouco E vamos tentar consertar A gente mesmo, cara Porque O importante é Não deixar os videogames Morrerem, tá bom, galera? Tô muito feliz Eu acho que a gente Merece um like Se inscreva no canal É isso aí, galera Eu desculpa aí Minha amadorice Mas é importante A gente passar a informação Beleza? Um abraço do Rony Louco Tamo junto Fui! Fui!